Olá, que Deus bendiga a sua vida neste momento. Eu quero compartilhar com você a hora que está sofrendo. Você que conhece uma pessoa que sofre com vícios, com problemas espirituais, problemas na família. Eu quero compartilhar com você a hora da história de uma senhora que chegou à Ásia, à Igreja Universal, e sua vida cambiou. Ela já foi liberada. Acompanhe essa história. Ahorita regressamos. Desde que eu tinha 8 anos, eu me lembro que eu sofri porque meus pais passavam violência doméstica. Então, era muito mal isso e eu comecei a sufrir por essa situação. Meu pai nos queria matar. Duramos como 12 dias encerrados em uma casa porque ele estava muito mal. Se tomava muito, se passava de alcohol e como não tínhamos a ninguém nós, ele nos buscava para retirar a vida. E aos 15 anos eu disse, bom, eu vou começar a tomar porque foi o que eu vi em minha família. Então, eu disse, eu vou começar a tomar. Eu lembro que me dieron uma cerveza e comecei a tomar. De aí começou o vício do alcohol. Então, eu cresci, fui crescendo, mas meu pai não mudava. E eu, pois, sufría porque ele não me deixava ir à escola, não me deixava estudar. Então, tudo isso seguia aqui e eu, o que eu fiz foi que eu me desespero e me fui. Me fui de casa com um garoto que é o pai do meu filho maior. Eu não o conhecia. Eu me fui com ele porque eu queria irme de casa. Eu o conheci como uma semana nada mais. Então, de aí começou tudo o malo. Ele não me apoiava. Ele me tinha vivendo com seus pais e isso não me gostava a mim. Então, nós tínhamos problemas por isso e eu o deixei. Então, de aí eu comecei a trabalhar. E por todas essas decepções amorosas e tudo isso, o vício do alcohol se foi fazendo mais. Eu comecei a conhecer amistades que não apenas me ofereciam o alcohol, mas também comecei a fazer droga. E minha amiga, supostamente minha amiga, me disse, eu vou mandar alguém mais que vai levar cocaína. Então, ela me enviou a pessoa que vendia. E aí foi onde eu me enviciou a cocaína. E eu trabalhava, sim, trabalhava. Eu tinha meu filho maior e trabalhava, mas eu só para o vício. Comecei mais forte, que já não pude controlar o vício da cocaína, mas eu queria algo mais forte. Incluso me tentou suicidar antes de tudo, porque eu disse, para que estou vivendo aqui se todo é sofrimento desde que eu tenho uso de razão. Por a maldición que minha mãe passou por depresão, que ela também queria suicidá-se. Eu também vivi isso. Eu caí também na depresão. Sempre pensava que ela me amava mais a meus irmãos, mais que eu. E isso me dolia muito, porque eu queria essa atenção. E ela nunca me prestou essa atenção, porque eu sempre estava ocupada. Eu me puse a ter amistades. Eu comecei a coquetear com os meninos. E sempre queria ir a fiestas com meus amigos, com minhas amigas. Eu não queria estar em casa. Por causa disso, eu caí em depresão muito grande. Eu estava muito triste. Sempre chorava nas noites, sem meus pais saber. Eu sempre queria andar com amistades. E queria apenas me離ar de meus pais, porque eu sentia que eles não me queriam. Que eu estava sola. Que eu não tinha ninguém que podia falar dos meus problemas. Porque se falava algo, eu sempre era rechazada. Então, por causa disso, eu me fiquei muito enojada. Tenia um rencor dentro. E um ódio muito grande contra meus pais e meus irmãos. E eu sempre era enojada. Eu les gritava. Eu até peleava muito com meu irmão menor. Eu o pegava e o abusava. E eu fiz tudo isso, porque eu adentro sabia que eu não era feliz. Com o pai de meu filho, foi que conheci a Igreja Universal. Porque eles me convidaram. Porque eles me olhavam que eu precisava de um cambio. Que eu podia mudar. Foi aí que Deus tocou em mim. E foi aí que eu pude ver que Deus existia. Porque aí foi um chorar. Eu lembro que foi aqui. Era chorar, chorar. Porque eu encontrei essa ajuda em Deus. Eu fui livre de as drogas. Eu pude ver porque eu saí a um lugar onde me ofrecieron. Aí, porque, pois, um, ainda não está firme aqui, verdade? Toda está entrando e salindo. E então, eu cheguei aí e já não pude. Me deu asco tudo isso. E desde aí para cá, eu nunca mais fiz droga. Não, 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 nada. Minha vida mudou. Já tenho melhor amistade com meus irmãos e meus pais. Eu não tenho esse rencor, esse odio com eles. Eu sou mais com eles que antes. Eu sou mais calma. Eu não sou enojona. Me casé com um homem de Deus que, pois, o conheci. E eu o convidava para a Igreja e ele vindo, verdade? Então, eu me casé com ele. E agora, pois, já está, já tudo isso é felicidade. Mis filhos também. Eu penso que toda a maldición hereditaria que eu tinha, eu penso que foi quebrada porque agora eu tenho a minha filha, que ela está aqui, nos caminhos de Deus. Eu quebré a maldición hereditaria, porque isso era uma maldición. Então, por minha fé foi tudo destruído, e agora somos felizes, somos uma família bendecida. Essa maldición se é quebrada completamente e agora sou uma mochacha e somos uma família feliz e somos bendecidos. Bueno, lo mismo va a suceder con usted. Yo quiero invitar a usted que nos acompaña ahora, hoy, a las seis de la tarde, nosotros estaremos realizando una oración en favor de todas las personas que sufren. usted, amigo, amiga que acompaña este video ahora, usted está invitado. Prepare una botella con agua, como esta, a las seis de la tarde, aquí por nuestro canal de YouTube, Pastor Ricardo Steinbach, nosotros estaremos realizando una oración en su favor. usted que tiene problemas familiares, usted que sufre con un problema, nosotros estaremos realizando esta oración en su favor. No importa su religión. Prepare una botella con agua, hoy, a las seis de la tarde, estaremos haciendo la oración especial en favor de todos. Si usted le gusta, participe con nosotros. Y mañana, en todos los templos de la Iglesia Universal, a las diez de la mañana, cuatro de la tarde y siete de la noche, la gran reunión fuerte de liberación. Usted va a ser libre de este mal que la acompaña. Le invitamos a usted a participar de esta oración. Que Dios te bendiga, que pase un buen día y hasta pronto.